ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Segundo dia de greve dos professores é marcado por novas manifestações na capital. E no interior. Quando a verdade, educação, uma prioridade. Em Parintins, o governador é recebido com protestos pelos grevistas. E policiais civis também ameaçam entrar em greve. 80 pessoas são presas em operação da Secretaria de Segurança. Manaus se prepara para receber 200 imigrantes venezuelanos no mês que vem. E ainda, mesmo com alta no preço dos ovos de Páscoa, lojistas esperam um aumento nas vendas. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite para você. Alunos de quase 600 escolas do Estado estão sem aula. São mais de 400 mil estudantes prejudicados. Os trabalhadores da educação estão em greve em todos os municípios amazonenses. O segundo dia de paralisação foi marcado por novos protestos aqui na capital. O protesto começou em forma de carreata. Da Arena Amadeu Teixeira, os educadores seguiram para a Assembleia Legislativa do Amazonas, onde ficaram por cerca de 15 minutos. E nós pretendemos com isso ir dialogando com a sociedade, explicando para a população os motivos pelos quais os trabalhadores da educação estão em greve e dizendo que o único culpado dessa greve ter sido instalada é o governador do Estado. O trânsito ficou congestionado, mas nenhum deputado estadual desceu para falar com os grevistas. De lá, o comboio de mais de mil veículos entre carros e motos seguiu pela avenida de Jamão Batista em direção ao centro da capital. O protesto encerrou aqui na Praça Eleodoro Balbi, no centro de Manaus. Sem qualquer negociação com o governo do Amazonas, alunos continuam sem aula. Realmente nós queríamos estar nas salas de aula, ministrando as nossas aulas, mas não aguentamos mais esse descaso do governo. Um vídeo divulgado por alunos do Colégio Militar de Petrópolis, na Zona Sul, mostra os estudantes sem aula e brincando no corredor da escola. A Secretaria de Educação do Amazonas lamentou que os alunos fiquem sem aula, mas disse que eles devem ter reposição no período de férias para não interromper o ano letivo. Eu tenho ensinado para os meus alunos que eles podem mudar a história da vida deles. E nós podemos mudar, ajudar como professores. E o governador amazonino Mendes esteve hoje na região do Baixo Amazonas. Ele reuniu com professores em Parintins, mas as discussões foram cheias de ironia e carregadas de protesto. Governador, manda a verdade! Educação nunca foi prioridade! O governador desembarcou de surpresa em Parintins e convocou uma reunião com o comando de greve dos professores estaduais na ilha Tupinabarana. Enquanto o governador reunia com o comando de greve dos professores, aqui do lado de fora, os professores faziam manifestações, cantavam, protestavam, pedindo o pagamento do reajuste, a reposição salarial da categoria. A reunião foi realizada num clima de muita tensão. A professora Keila Nogueira, do comando de greve da categoria, disse que o Estado tem condições de pagar os 35% de reposição salarial dos professores. O governador reagiu dessa maneira. Então nós pedimos os nossos 35%, porque é possível, governador, é possível. O clima de tensão na reunião aumentou ainda mais. Quando o amazonino disse que a lei de responsabilidade fiscal o impedia de pagar o reajuste de 35%, os grevistas abandonaram o local da reunião. Quando o governador deixou o local da reunião, mais protestos. O governador, não é a rua! Diz que me ama, mas me colocou na rua! Não houve conversa. Não houve conversa. O que houve foi um monólogo por parte do governador, que ficou bem claro para a gente que, na verdade, ele não está interessado em nenhuma negociação. O que ele está interessado é em fazer propaganda do seu próprio ego. Não houve diálogo com os radicais, né? Porque esses já estão agredemente instrumentados para fazer a confusão, porque eles não querem resolver problema nenhum. Estão claramente, para mim, fazendo um processo político, olha aí. Isso tudo é militância. Já conhecida, no passado, era o PCdoB que fazia isso. Agora, há interesses políticos exclusos, porque o governo está muito consciente do que está fazendo. E estamos limitados pela lei de responsabilidade fiscal. Viram aí que nada de acordo entre os educadores e o governo, nem na capital, nem no interior. E a Justiça Estadual determinou que a greve dos professores seja suspensa. A decisão foi da desembargadora Maria do Perpétuo Socorro, Guedes Moura. A multa por descumprimento é de 20 mil reais por dia. Para ela, a greve causa prejuízo na prestação de serviço essencial e foi deflagrada em meio às negociações. E, olha, hoje também foi a vez dos policiais civis tentarem negociar um reajuste com o governo. Ao vivo, o repórter Márcio Azevedo traz os detalhes para a gente. Boa noite, Márcio. Vai ter greve mesmo? Oi, Mariana. Boa noite. Olha, por enquanto está descartada a greve dos policiais civis. Eles tiveram uma conversa com o vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva. E devem voltar a sentar na mesa de negociação na próxima semana. A Akerna Chagas, ela é presidente do Sindicato dos Escrivões e está junto com o presidente do Sindicato dos Investigadores aqui na sede do Simpol. E vai explicar, Akerna, vocês resolveram dar uma chance para o governo do Estado para estudar realmente esse pleito de vocês? Exatamente. O governo tem sido receptivo com a categoria. Então, nós estamos em mesa de negociação. E, por conta disso, e também pensando na sociedade, evitar maior tumulto social, porque nós sabemos que o trabalho da polícia é um trabalho fundamental para a sociedade, nós deliberamos e decidimos que, por enquanto, nós não iremos decretar greve. Nós continuaremos na mesa de negociação. E, enquanto o governo estiver aberto à negociação, nós vamos avançar nesse campo. O que vocês pedem especificamente para o governo atender vocês? Nós estamos trabalhando com o cumprimento da nossa Lei 2875 de 2004. Como a gente vê, de 2004, e há muito tempo essa lei não vem sendo cumprida. E hoje a nossa categoria está trabalhando nesse sentido, nesse objetivo. O que ela diz? Então, nós temos uma carreira em que temos três categorias. E a nossa categoria é a única que está sendo desprestigiada. Nós queremos, então, que essa desvalorização não reflita no trabalho que a polícia tem hoje para a sociedade. Nós queremos que o governo entenda que essa valorização vai refletir para um melhor trabalho e execução do desenvolvimento das atividades policial. Entre investigadores e escrivões, um total de quantos policiais que estão precisando dessa mudança, do cumprimento dessa lei? Nós somos cerca de, entre 1.600 e 1.700 policiais civis. Nós queremos reafirmar que estamos em diálogo, mas nós temos realmente uma união junto com o Cipol, que o Jaime está aqui ao meu lado. Então, nós estamos unidos nessa causa. Akerna, muito obrigado. Jaime, gente, todos vocês, muito obrigado. E, como eu disse, na semana que vem eles voltam a se reunir com o vice-governador. E aí, sim, se não houver realmente um atendimento ao pleito deles, eles voltam a se reunir com a categoria para deliberar se vão ou não entrar em greve. Eu volto com você nos estúdios. Obrigada, Márcio Azevedo. Ao vivo com os servidores da Polícia Civil, você vai ver a seguir 80 pessoas que estão presas em operação da Secretaria de Segurança Pública. É já, já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto